Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. E nós vamos para a aula de número 199, uma aula de ciências humanas, e nós vamos falar sobre a sua sala de aula. O nome da aula é esse, minha sala de aula. E aí, se você estiver em casa ainda, não pode retornar presencialmente para a sua sala de aula. É o momento de você lembrar um pouco de como é a sua sala, e também de você pensar, como é que será a minha sala futuramente? Será que vai mudar? Você vai mudar de escola? Às vezes tem escola que só fica até o primeiro ano, e no segundo ano muda. Então é o momento de a gente pensar. Mas a nossa aula em si é para a gente refletir sobre a organização do espaço da sala de aula, a gente pensar nos formatos que a gente tem ali, a disposição das cadeiras, né? E a gente pensar sobre algumas questões relacionadas a isso, tá joia? Então, para começar, né? Eu trouxe uma leitura de leite para a gente fazer, para começar o nosso momento de aula aqui, de forma bem legal, tá certo? Vamos lá. Então, a história é A Fada Palavrinha e o Gigante das Bibliotecas, de Luísa Ducla Soares, tá joia? As ilustrações de Maria João Raimundo. Então, vamos lá. Era uma vez um rei que tinha enorme tesouro, esmeraldas, diamantes e muitas moedas de ouro. Uma fortuna guardada merecia aplicação. Ali fechada no cofre, ainda chamava o ladrão. O que hei de fazer? Digam lá, perguntou ele ao serão. Antes de me decidir, quero a vossa opinião. A rainha, então, lhe disse. Podias comprar para mim um palácio com dez torres e telhado de marfim? A princesa, sua filha, lhe falou desta maneira. Quero mil metros de sedas para levar a costureira. E o príncipe real não se conseguiu conter. Ó pai, dê-me um batalhão que eu gosto de combater. O rei franziu o nariz, não ficou nada contente. Ele tinha outra ideia há tempos na sua mente. Ergueu um grande edifício, forrou todo com estantes. Mandou vir imensos livros num torço de elefantes. Vieram livros de barcos, de cabalo, de camelo, das terras quentes com sol, das terras frias com gelo. Que lembrança tão maluca que não lembra a um careca. E gastar tanto dinheiro assim numa biblioteca. Isto dizia a família e diziam os empregados, né? Ficar sentadinho a ler no rabo até faz calos. O rei não quis dar ouvidos a gente tão ignorante. Tinha gosto de aprender como se fosse um estudante. Na nova biblioteca que ganhou tal sabedoria. Que melhor rei neste mundo, aposto que não havia. Cheio de curiosidade, o povo deste país quis todo aprender a ler. Pra lá meteu o nariz. Leu os livros de aventuras, de ciências naturais. Os de banda desenhada e ainda leu muito mais. Na biblioteca estudou. Nela se fartou de rir. Porque os livros também servem, afinal, para divertir. Mas o pior foi que as traças, ao verem tal coisa, entraram na biblioteca num dia cinzento e frio. Aqui é que se está bem, disseram todas em couro. Vamos comer os livrinhos encardernados em couro. Encheram bem a barriga, roendo aqui, além, um banquete de papel. É mesmo o que lhes convém. O rei, ao ver os insetos por toda a sala avoarem, mandou vir vinte soldados armados para os matarem. Os tiros não acertaram em bichinhos tão pequenos, que comiam dicionários e livros para meninos. Sete sábios prepararam um inseticida. Os leitores da biblioteca quase ficaram perdendo a vida. Mas as traças resistiram, ainda roeram mais. Os livros aos quadradinhos, as revistas, os jornais. Quando a noite desceu, apareceu um gigante com longas asas que vinha de uma gruta distante. Ai, gritou a multidão, que não tinha mais sossego. Este medonho gigante parece mesmo um morcego. Vens também comer livros? Perguntou o aflito rei. Se vieres com tal atenção, já aqui te priderei. Ai, ai, não, eu venho, majestade, apenas pedir emprego. Comer traças é trabalho, o ideal para um morcego. Logo então, foi contratado o simpático gigante e desatou a limpar os bichos de cada estante. Julgava ter comido todas as traças um dia, quando vi uma tracinha num livro de poesia. Em vez de trincar as folhas, ela estava a devorar o livro com seus olhos. Não conseguia parar. Mas quem és tu, borboleta? Perguntou ele, intrigado. Sou a fada palavrinha, que vivo aqui ao teu lado. Ao gritar sobre os livros, a varinha de condão põe todos a pensar e a ter imaginação. Sobre as crianças, eu deito uns pós de pirlipimpim, para descobrirem que ler é uma aventura sem fim. O gigante arregalou os olhos com grande espanto e levou até o rei, que estava de coroa e manto. Encantado, o soberano lhe pediu para ficar a ajudar o bom gigante, para ele poder descansar. Ficaram então os dois a cuidar da biblioteca. Enquanto ela faz magias, ele faz uma soneca. Depois, acorda a notinha para caçar os insetos, que destrói belos livros e tantos outros insetos. Graças à fada, ao gigante, é mesmo uma loucura ver tanta gente feliz presa à sua leitura. Já deixaram de dizer nos ignorantes vassalos que estar sentadinho a ler não faz mais calos. Vitória, vitória, acabou-se a história. Todo mundo começou a ler lá no castelo, graças à fadinha do livro, que vivia dentro da biblioteca do rei. Então, vamos lá voltar para a nossa aula. A PRO vai projetar aqui o slide da aula. E aí a gente vai mostrar aqui, a gente vai conversar sobre a sala de aula, que é um lugar muito especial, que além de fazer atividades, além de fazer amigos, além de fazer várias coisas na sala de aula, a gente também entra no mundo da leitura. A gente viaja para outros lugares. A PRO faz as contações de histórias, faz as atividades. A sala de aula é um lugar, um espaço muito importante da nossa escola. É nela que a gente faz, a gente estabelece as relações com os colegas, com as professoras. A gente brinca, se diverte, aprende um montão de coisas. E aí a PRO encontrou essas fotos aqui na internet, que são fotos de salas de aula aqui de Feira de Santana. Então, aqui a gente vê essa organização aqui, por exemplo. Tem uma PRO lá na frente, provavelmente aqui é uma PRO que está aí também, ou duas PROs na sala, ou uma PRO auxiliar. E a gente vê que ela está aqui, ajudando ali, no cantinho, ajudando uma criança, provavelmente a fazer alguma atividade. Está observando ali o que aquela criança está aprendendo. E aqui a gente vê que elas estão, provavelmente a gente não tem a visão da sala toda, mas a gente tem uma visão, aparentemente a sala está organizada em fileiras. Então, uma atrás da outra. Nesse caso aqui da sala ao lado, a gente vê que também a gente percebe que as crianças estão, de certa forma, em fileiradas, mas a fila não é na vertical, né? É uma cadeira lado a lado, formando, a gente percebe ali que tem uma, duas, quatro fileiras, né? De criança. Então, essa é uma forma também de organizar a sala de aula. Mas será que só tem essas formas de organizar? Vamos ver se tem mais fotos aqui? E tem, olha só, essas fotos também foram tiradas aqui, de Feira de Santana, né? E olha só, aqui provavelmente é de uma sala de educação infantil, né? Então, a gente vê a mesa, provavelmente, da pró, né? Aqui a gente vê as cadeiras, né? Que as crianças se sentam para juntas ali. Geralmente as prós fazem grupinhos na educação infantil. Então, sempre um grupinho ali com quatro crianças e em outra mesa mais um outro grupinho de crianças, né? E aí, essa forma de organização, a pró pode formar grupos de dois, grupos de três, né? E aí fica fácil de organizar e até de transitar na sala, né? Aqui nessa outra foto a gente vê realmente as cadeiras, as cadeiras enfileiradas, né? Então, lá na frente a gente vê a pró, a louro, o quadro, né? E as crianças sentadas uma atrás da outra. Vamos ver se tem mais fotos? Tem outra aqui também. A mesma disposição, ó, das cadeiras, né? E aí, ó, deixa eu ver... Pronto. Aí a pró, eu queria conversar o seguinte com vocês, né? A gente estuda, né? Sobre a disposição das cadeiras. E aí, nesse caso, a gente está estudando aqui na sala de aula. Por quê, né? Por que será que é importante a gente estudar isso, né? A gente já viu aqui na aula de matemática algumas estratégias de contas, de cálculo, né? E também podem servir como estratégia de organização das cadeiras em uma sala de aula, por exemplo. Então, se a diretora da escola quiser saber quantas crianças tem aqui nessa sala, né? Sem que ela precise contar criança por criança, né? Uma estratégia que a gente pode ter é contar a quantidade de fileiras, né? E a quantidade de cadeiras que tem em cada fileira. Sabendo que cada fileira vai ser uma igual à outra. Então, aqui, por exemplo, ó, vamos supor que aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco crianças, né? Em cada fileira, né? E tem quantas fileiras no total, ó? Tem uma, duas, três, quatro. E aí, é só a gente contar, ó, quatro, né? Somar cinco vezes, né? E a gente vai ter o total de crianças sentadas nessa sala de aula. Tá certo? E aí, a gente pensando nessa organização das cadeiras, né? De uma sala de aula. A Pró trouxe aqui alguns gráficos, né? Algumas representações de como essas cadeiras, né? A gente observa em diversas salas de aula, né? Então, a gente vê, a gente viu, né? Que tem salas de aula que se organizam em fileiras verticais, ó. Que é assim, em pé. Tá certo? Então, aqui, ó, as fileiras verticais, né? E claro que aqui também a gente pode ver, ó, que ficam organizadas lado a lado, né? Esse formato aqui tem professoras que não gostam muito. E a Pró também, eu não gosto muito de organizar as cadeiras assim, né? Porque acaba que as crianças, por exemplo, que estão aqui na frente, elas não conseguem ver o coleguinha que tá lá atrás, né? O coleguinha que tá atrás também, ele não consegue ver os colegas. Ver as costas dos colegas. Então, essa forma aí de organizar as cadeiras, a Pró não gosta muito. Porque ninguém consegue se ver direito, né? E na sala de aula é bom, é legal que tanto a Pró veja os alunos, quanto os alunos também se vejam, né? E vejam a Pró, né? E todo mundo tem a mesma condição de ver a Pró, de ver os colegas, né? Não fica uma criança lá na frente, uma criança atrás. Todo mundo fica, ó, na mesma posição. Vamos ver outro formato? Esse formato aí é um formato que a Pró gosta mais de trabalhar, né? Sua sala de aula, como é que se organiza? É em fileiras verticais ou em formato de U, né? Então, lá na sala da Pró, a Pró costuma organizar assim, em formato de U ou semicírculo, né? Como a gente fala. Porque ficam todas as crianças sentadinhas aqui, ó, uma do lado da outra. E aí todas elas conseguem ter uma visão, né? Aí quando a sala é um pouco maior, tem mais crianças, aí a gente faz uma segunda fileira aqui dentro. Ou, né, às vezes, quando a Pró vai fazer, por exemplo, uma apresentação de um conto, né? Quando a gente vai fazer um bate-papo, né? Vai fazer uma roda de leitura, uma roda de bate-papo. Aí a Pró faz um ciclo mesmo. E aí todas as crianças se veem, né? Todo mundo, na verdade, que está na sala se vê, né? A Pró também vê todo mundo ali ao mesmo tempo, né? Então não fica uma criança lá na frente sem ver a outra, que fica de costas para a outra, né? Então é bem legal esse formato. Você costuma ir na sua escola. Qual é o formato que as cadeiras são organizadas? Você consegue visualizar? Vamos ver outro. Olha só. A Pró trouxe aqui em duplas. Também é um formato que a Pró às vezes gosta de arrumar a sala, né? Então vocês já perceberam que a sala de aula não é um lugar que tem as cadeiras fixas, né? Presas ali, que vai ficar para sempre naquela posição a cadeira, né? Dependendo da atividade que a gente faça, né? Aí a Pró organiza. Então aqui no caso, por exemplo, às vezes eu gosto de organizar uma criança com outra, né? Vai fazer uma atividade, às vezes uma criança tem uma dificuldade. A outra não tem, aí uma vai ajudando a outra a aprender muito mais. Então esse formato aqui a Pró também acha bacana, né? E aí a gente vai formando duplinhas para ir aprendendo juntas, né? Também é legal esse formato. Esse aqui, ó, o formato, por exemplo, quando vai ter alguma palestra lá na escola. Quando a Pró convida, faz um convite para alguém explicar um assunto, né? Então a Pró organiza assim, porque fica mais fácil para a pessoa que está lá na frente explicar, né? E ela visualizar todo mundo. Então percebam, né, como a gente consegue organizar, né? Os alunos, as cadeiras de várias formas, né? Tem vários formatos, tá bom? E aí aqui, por exemplo, né? Como a Pró falou com vocês, a gente consegue contar, né? Para eu contar aqui, por exemplo, quantos alunos tem nessa sala, né? Uma estratégia é eu contar de dois em dois. Então eu vou contando, ó, dois, mais dois, mais dois, né? Até contar todos os alunos. São estratégias, né? Um assunto que é só arrumação na cadeira, mas a gente pode também envolver matemática, né? Aqui a mesma coisa. São três fileiras. Em cada fileira tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito crianças. Então eu vou contar oito, mais oito, mais oito. Vou contar oito três vezes. E aí eu vou saber quantas crianças tem nessa sala, né? Só pela organização eu já consigo saber isso, tá bom? Esse aqui a gente talvez não consiga, né? A gente vai ter que contar realmente de um em um, porque aqui não dá para a gente fazer, né? Ter uma organização em filas para a gente fazer essa contagem, né? Diferente desse e diferente dos outros três modelos que a Pró mostrou para vocês, né? E aí vocês lembram daquele conteúdo que a gente viu, né? Sobre as coordenadas geográficas em que a gente aprendeu aí sobre os mapas, né? E a Pró falou com vocês que a coordenada geográfica, ela serve para a gente localizar, né? Algo em algum espaço, em determinado espaço. Então aqui, por exemplo, a Pró, né? Colocou as coordenadas, que são as letras A, B e C e os números de 1 a 6, né? E aí a Pró colocou essa malha, né? Que se chama malha quadriculada, que é para a gente ver onde está cada objeto de acordo com cada posição. Então toda vez que acontecer o encontro de um número com uma letra, ó, qual é o encontro do número 1 com a letra A? Quem é que está no encontro do número 1 com a letra A? É a cadeira da professora ou do professor, né? Então essa é a coordenada do professor. Número 1, letra A. Qual é a coordenada da criança, a última criança da fileira que está perto das janelas? Então aqui, ó, a gente sabe que está a porta, né? E aqui estão as janelas. Qual é a última criança? Essa aqui, ó. Qual é a coordenada dessa criança, né? Então onde é que tem a junção, né? A união da letra com o número O, o número 6, junto com a letra C. Então essa é a coordenada dessa criança. Observe aí no desenho que tem a letra V. Vocês acharam a letra V? Procura aí a letra V na malha, né? Na sala de aula. Achou a letra V? Aqui, ó. Qual é a coordenada dessa criança aqui? Olha, você vai olhar o número, olha só, o número 6. E qual é a letra? Letra B. Então a coordenada dessa criança aqui que está com a letra V é letra B, número 6. Essa é a coordenada da criança, tá certo? A criança que está logo à frente da professora ou do professor. Qual é a coordenada dela? Quem sabe me dizer? A criança que está logo à frente, né? Então a que está logo à frente é essa aqui. Qual é a coordenada dela? Número 3, ó. Letra A. Essa é a coordenada da criança. Entenderam? Beleza. A Pro agora quer saber qual é a coordenada dessa criança aí, ó, que está com o rostinho amarelo. A coordenada dela, ó, número 3, ó, a linha que está aqui, ó, número 3, letra C. Olha só, ela está aqui, tá certo? Aqui a gente já viu, né, que é número 6, letra B. E essa criança aqui azul, qual é a coordenada dessa criança aí que está com o rostinho azul? É a coordenada, ó, número 4, letra A. Ela está nessa posição, tá certo? Aí eu quero saber de vocês. Quem é que está à direita, né, qual é a cor da criança que está à direita da criança verde? O bonequinho amarelo. Qual é a criança que está do lado esquerdo do bonequinho verde? O bonequinho azul, né? E aí você senta em que lugar na sua sala de aula? Você gosta de sentar na frente, no fundo, do ladinho, né? Quando a Pró estudava, a Pró gostava de ficar no cantinho da parede, né? Eu gostava de sentar aqui na frente, no cantinho. Geralmente na segunda cadeira, né? Era o lugar onde a Pró gostava de sentar para assistir a aula. E você, gosta de sentar onde? Vamos lá? A Pró colocou aqui, ó, a marcação da Pró. Aí a Pró trouxe um jogo para a gente fazer. Vamos lá? Vamos lá para o desafio, que a Pró trouxe para você. Então aqui, ó, a gente vê a disposição de uma sala de aula, né? Faz de conta que vocês estão aí vendo essa sala de aula aí, tá bom? De faz de conta. Então a gente vê aqui a porta, né? O mural. A gente vê as crianças sentadas, né? Tem uma criança ali de cabelo cacheado. Uma menininha aqui com a boina, né? Cabelo ruivo. A gente vê um globo terrestre, né? Vários livros ali na estante. Também nós vimos a maçã, né? A gente tem um quadro ali na lousa, né? A mesa da professora e as paredes, né? Tem essa parede, esse e tal. Aí eu queria saber de vocês, né? A porta dessa sala de aula está em que direção? Está do lado direito ou do lado esquerdo? Do seu, né? Lado direito ou do lado esquerdo? Do lado esquerdo, né? Olha só. Do lado esquerdo. Então vou ligar a parede, ó. É esse nome aqui, ó. Parede. Pronto, liguei. Agora, o que está aí? A criança aqui, ó. Essa menininha aqui loira, ó. De boina vermelha. Quem é que está do lado esquerdo dela? É um menino ou é uma menina? Dá pra ver que é uma menina, né? Porque a gente está aqui vendo de saia, né? Então quem é que está do lado esquerdo dele? Dela, né? É uma menina? É uma menina ou um menino? Quem é que está do lado esquerdo? É essa menina aqui, ó. Está com o cabelo cacheado igual a da própria. Certo? Qual é a criança? Localiza pra pró aí. A criança que está, né? Na frente, assim, ó. Da estante em que estão os livros e o globo terrestre. A criança que está logo à frente da estante. Localiza pra pró. Joia. Ah, o mural, né, de avisos está à direita ou à esquerda, né, das crianças? O mural aí de avisos está à direita das crianças, né? Aqui, ó, no jogo está assim, ó, quadro de marcações. Mas é um quadro de avisos, né? Um mural de avisos. Joia. Agora, né, a mesa da professora, a mesa do professor, está à direita ou está à esquerda, né? Com relação à sua direção aí. Está à sua direita ou à sua esquerda? Está à esquerda, né? Deixa eu pegar aqui. Mesa do professor, da professora. Pronto. O que é que está atrás da mesa do professor? O quadro, né? O quadro está atrás do professor. O quadro fica na frente das crianças, mas está atrás da professora ou do professor. Então, aqui a gente chama de lousa também, certo? O que é que está com relação à nossa visão aqui, né? O globo terrestre, ele está à direita ou à esquerda do livro? À direita, né? E se a gente pegar o ponto de referência, o livro aí? O que é que está à direita e o que é que está à esquerda do livro? Então, o globo terrestre agora vai estar à direita do livro e a maçã vai estar à esquerda do livro, certo? E o que é que tem na parte de baixo aí da estante? Tem livros, né? A gente vê que tem uns caderninhos ali também, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, menino. Menina. Deixa eu botar aqui. Menina. O globo terrestre, ó. Aqui o globo terrestre. O piso, né? A Pró nem viu. O piso está embaixo, né? Das crianças. Aqui o piso de verde. O chapéu, ó, da menina. A maçã. Encontra aí a maçã, Pró. A maçã. A parede. Vou colocar aqui. A parede. Eu botei porta no... A parede no lugar da porta. A porta, onde é que está? Mochila. Onde é que está a mochila? Só tem uma mochila aí. Procura aí a mochila. Aqui a mochila. E livros. Pronto. Achei os livros. Deixa eu ver. Tocamos todos? Acho que sim. Vamos conferir? Ei, toca na campainha. Pronto. Acertamos todos. Joia. Então é isso. Uma coisa legal que seria bacana de vocês fazerem, né? Que se a gente pudesse aqui, a gente faria, mas não tem como a gente fazer aqui. Mas você aí na sua casa, você pode fazer. É uma maquete da sua sala de aula. Então você pode aí fazer o desenho da sua sala de aula primeiro. Ver tudo que tem, né? Se tem estante, quantas cadeiras tem. Como é a mesa da professora, do professor. Você acende armários, né? E aí você fazer uma maquete. Pega uma caixa de sapato. E aí faz os móveis da sua sala. Pode fazer os bonequinhos também. E montar o ambiente da sua sala de aula. E eu tenho certeza que vai ficar show de bola. E aí você pode observar em qual é o lugar, qual é a posição que você senta para assistir as aulas. E você também vai organizar as cadeiras de acordo com como a sua sala é organizada. Então lembra que a Pró mostrou a disposição das cadeiras? Então tem cadeira em formato de U, círculo, em fileiras. E aí você vai organizar dessa forma a sua maquete. Tenho certeza que vai ficar muito linda. Tá certo? Então é isso. Nós vamos ficando por aqui. E nós nos vemos na próxima aula. A aula de número 200, hein? Até lá. Um beijão e até mais. Tchau, tchau.